Quando em casa descanso Nos trabalhos do dia O teu livro sagrado Companhia me faz E lembrar teus ensinos Me traz plena alegria E falar do que queres Da beleza e da paz Creio em tua promessa Dá-me clara visão E palavras sinceras No meu coração Sejam vivas, graciosas As palavras divinas Meu assunto do dia E a conversa sem fim Companheiro constante Pelas ruas e esquinas Vais andando, falando E tocando em mim E eu sentindo a presença De tua graça e calor Se guardendo Na chama infinita Do amor Já bem tarde o cansaço Me convida ao descanso E nas tuas palavras Amorosas, gentis Me recebes, me aceitas Com doçura Com doçura Doçura Me embanando No abraço Que me torna feliz Mergulhando Mergulhando nos sonhos De bondades além Antecipo contente As visões do teu bem Madrugada eu desperto Pra cantar teus louvores Pelas horas do dia Pelo tempo a passar Que as palavras da graça Transportantes favores Do meu íntimo Brotem Junto ao dom de falar Vem encher minha vida Da pureza do amor Que me eleva ao teu céu Na tua igreja Senhor Tu e doses está Meu íntimo Pois tá Departamento Amém.